Realizado na Arena do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, a Festa São Jorge de Livros e Rosas chega a sua 14ª edição. Com o patrocínio do UNI-BH, o projeto Sempre um Papo traz a Belo Horizonte o evento de origem espanhola, trazendo aos mineiros a importância do bom hábito da leitura. A leitura depende muito do meio social em que essa pessoa está inserida. Se ela tem acesso à leitura, se ela tem acesso a livros, se ela tem acesso à cultura em geral, o que é permitido a essa pessoa. Para colorir a festa e fazer a alegria da garotada, a Trupe Gai apresentou sua peça Palhacita Vai à Praia. Fundada em 2006, o grupo tem como proposta a prática e a difusão da consciência ambiental, através de apresentações circenses e teatrais. Jovens que passam a visão de um mundo mais humano em forma de arte. Minha relação com a leitura é incentivar todas as crianças e os adultos também a lerem mais, a lerem com os filhos, a lerem com os familiares, porque é tão bom contar uma história, né gente? A importância desse evento é divulgar a leitura, é comemorar o dia de São Jorge e o circo está aqui, a Trupe Gai está aqui hoje para interagir com tudo isso. No dia 23 de abril, também se comemora o dia de São Jorge. E o músico Maurício Tizumba fez as honras de oração ao Santo Guerreiro. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Além de uma animada apresentação com o grupo Tambores de Jorge. A festa possibilitou a união de diversas artes e cumpriu o seu papel superando expectativas. A expectativa é que a gente consiga mais livros doados, porque quanto mais livros, mais importante é para as bibliotecas comunitárias que o projeto Ler Convivendo, que a gente faz já há uns 10 anos, adotou aí pela periferia de Belo Horizonte. Essa é uma tradição que vem de uma festa que acontece na Catalunha, já na Espanha há muitos e muitos anos. É a coincidência histórica de, no dia 23 de abril, ter morrido Shakespeare e Cervantes ao mesmo tempo e nesse mesmo dia se comemorar o dia de São Jorge. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti